Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado um flagrante inusitado na região central aqui do município, enquanto um indivíduo tentava furtar um estabelecimento comercial. De acordo com as informações de testemunhas, o autor do crime, identificado por Diego Catani dos Santos, escalou o muro lateral e conseguiu acesso ao segundo andar em um salão de beleza. Ele conseguiu adentrar através de uma janela e se apossou de vários produtos cosméticos, colocando-os em uma sacola plástica. Logo após, ele encontrou alguns alimentos e acabou comendo, que estavam em uma geladeira. E acabou também dormindo no sofá do estabelecimento. Uma pessoa, ao chegar, percebeu que o local estava todo revirado e encontrou o indivíduo deitado. A polícia militar foi acionada e, rapidamente, uma equipe da Rádio Patrulha compareceu ao local e deu voz de prisão a Diego, que foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública em Rolim de Moura, onde foi feito o registro da ocorrência policial. De acordo com a polícia, Diego já possui outras passagens pela justiça e é apontado como suspeito na prática de outros furtos em Rolim de Moura. Ele foi indiciado pela autoridade policial por crime de tentativa de furto e agora ficará à disposição da justiça. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.